Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21 Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão na Carlos Foncos, eles número 304. O melhor happy hour da cidade, o sanduíche a Box 21 é algo maravilhoso, um sanduíche aberto que vem de tudo uma peculiaridade de Porto Areca. E você pode tranquilamente acompanhar ainda com esse calorzinho que faz nesse nosso veranico que vai e volta aí, com uma caipirinha, cervejinhas especiais aqui, nós temos as cervejas dos gremistas, a Kidiaba, por exemplo, e a Mazen Beer é outra, e a 1983, todas produzidas artesanalmente pelo meu amigo e colunista do site ricarddonaldini.net, o Ilgo Vink. Mas se você vai beber, não tem problema nenhum, pode beber, pode curtir seu espumante, seu vinhozinho, sua cervejinha, mas faça como eu, eu venho com meu designator driver, o meu patrão, é, o Roberto Aguiar é o meu designator driver, ele que dirige e eu curto numa boa. Você não tem o Roberto Aguiar, você não tem o designator driver, não tem problema, faça sorteio entre amigos, marido e mulher, ou melhor ainda, venha com o melhor motorista da cidade, que não é o Bob, não é o Roberto Aguiar, é o motorista de táxi. Você liga pra ele, ele pega na porta de casa, na porta do escritório, larga aqui no box e com toda a segurança, depois o Fernando Brunão chama outro motorista pra levá-lo em casa com toda a segurança. Bebida e direção não combinam. Uma tragédia mundial que ceifa 1 milhão e 300 milhões de vidas todos os anos, por conta de, é, uma brincadeirinha, vou tomar uma cervejinha e vou dirigir. Não pode fazer isso, gente. Curta a vida numa boa, sem essa mistura direção e álcool. Bom, nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Cácavo e vai nos falar uma série de assuntos e a primeira coisa que eu peço a doutora nos falar aqui é o que é essa tal de medicina hiperbárica, porque a gente tem que passar isso pra quem está nos assistindo. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, eu falo em nome do Instituto, da gente conseguir mostrar o nosso trabalho e o conhecimento de uma coisa tão importante que faz diferença no final da vida, na qualidade de vida de quem precisa usar esse tratamento. A oxigênio-terapia hiperbárica é um ramo da medicina hiperbárica onde a pessoa, acometida de determinada patologia, respira oxigênio a 100% dentro de uma câmara hiperbárica. O oxigênio que a gente respira aqui na atmosfera é a 21%. Em determinadas patologias, em determinadas doenças, esse oxigênio está pouco ali naquele local, naquele tecido que está em sofrimento, essa concentração de oxigênio é baixa. Dentro da câmara hiperbárica, ela atinge determinada profundidade, determinados metros, onde esse oxigênio aumenta a concentração no tecido, por pura física. Então, de maneira geral, essa é a definição de oxigênio-terapia hiperbárica, um ramo da medicina hiperbárica. A medicina hiperbárica é dividida em dois ramos, uma é a oxigênio-terapia hiperbárica e outra é a medicina do mergulho, que é de onde a gente vem. Tudo começou pela medicina do mergulho, há muito tempo atrás. Bom, e nós vivemos no mínimo nove meses dentro d'água, né? Não é água, mas é líquido, dentro do líquido. É, é um líquido, mas não é um líquido hiperbárico, né? É um mergulho, mas não é numa determinada pressão, como são os mergulhadores, onde os mergulhadores, os profissionais também, eles vivem, né? Às vezes, num mergulho de saturação, que a gente chama, eles passam 15, 20 dias lá confinados naquele espaço, onde ele tem que fazer gradualmente a volta, a superfície, porque se ele fizer muito rápido, pode, dependendo do nível de doença descompressiva, que é a doença do mergulhador, ou BENDES, como antigamente se chamava, pode levar à morte mesmo, né? Então, às vezes, ele fica 15 dias para comprimir, faz lá o trabalho a 300 metros de profundidade, daqui a pouco mais 15, 20 dias para descomprimir, chegar até a superfície e para aí poder dar uma descansada. Porque se ele não tiver esse tempo necessário para o nitrogênio sair do nosso corpo, acaba impactando uma bolha em qualquer lugar e dá a doença descompressiva. Ele pode ter inúmeros quadros clínicos de uma simples coceira na pele até uma doença neurológica irreversível. Bom, eu tenho um amigo meu que, quando ele me falava, eu não acreditava. E ele, administrador de empresa como eu, mas ele fazia uma atividade profissional que ele ganha muito dinheiro, que é fazer solda embaixo d'água, em cascos de navio. E ele já me contava, ah, nunca me animei a trabalhar em empresas que prestam serviço a Petrobras, por exemplo, que o pessoal vai lá muito fundo. Aí, se tu dissésse, profundidades muito grandes e passa um tempão para ir e um tempão para voltar, né? E depois fica dois, três meses sem trabalhar, daí volta, vai lá e faz isso aí. É mais ou menos isso. E é uma profissão de alto risco, né? Sim, alto risco. Mas essa é a medicina do mergulho, que não deixa de ser uma medicina hiperbálica, mas não é a oxigenoterapia hiperbálica. Nessa parte do mergulho, na verdade, não se usa oxigênio a 100%, porque não se trata a patologia. É uma profissão, alto risco, né? Mas é diferente. A oxigenoterapia hiperbálica, não. Ela trata patologias que estão necessitando de uma concentração maior de oxigênio, naquele tecido acometido, naquele tecido que a gente chama hipoxêmico, ou seja, com baixa concentração de oxigênio. E que, na verdade, a gente precisa, quer dizer, a gente, esses tecidos comprometidos, eles precisam do oxigênio, de uma maneira mais rudimentar falando, para estimular as células a produzirem todas aquelas substâncias para cicatrizar uma ferida. Porque, sem ele, essas células vão morrendo. Então, Luciana, e isso aí, essa medicina hiperbálica, oxigenoterapia hiperbálica, isso aí surgiu para tratamento em função da descoberta dos mergulhos, né? Que começaram, eu acho que mais profundos aí, meados do século passado, eu acho que começou essas, mais profundos, né, que eu conheço, assim, eu via em filmes, né, porque o mergulho é utilizado já há centenas de anos, tem civilizações aí que o pessoal lá ia buscar a ostra, a perla, né, a perla, e o pessoal tinha um pulmão, né, diferenciado, japonesa, principalmente tem mulheres japonesas que estão treinadas por isso aí, né, é isso aí, né. Mas vamos falar um pouquinho, então, dessa tecnologia que surgiu do dia a dia, de uma prática, de um trabalho, de uma atividade profissional, que foi, se fez uma tecnologia para melhorar a vida desses mergulhadores, e se através dela se chegou agora a todos os homens e mulheres que podem utilizar essa tecnologia, se descobriu essas benesses que pode ter essa tecnologia para alguns tratamentos. É, eu gosto muito de falar um pouco de fatos, de relatos históricos, porque fica mais fácil da gente compreender, né, de onde se veio a oxigenoterapia hiperbárica, não foi pirlim, pim, pim, apareceu. Realmente vem do mergulho, tem relatos históricos de Alexandre o Grande, mergulhar dentro de um barril para observar a vida marinha. Então, vem, vem, antes de Cristo já tem relatos realmente desse mergulho, quer dizer, o homem, a natureza do homem ser curioso e sempre ir até o limite, sempre querendo vencer os limites. Então, enquanto se mergulhava até um metro, daqui a pouco, não, então eu consigo até dois, não, então eu consigo até três. E assim foi indo. Só que quem queria passar mais tempo lá inventava coisas mirabolantes para respirar ali embaixo d'água, não com o que a gente conhece hoje, né, que tem agora com regulador, você tem aquela garrafinha de ar comprimido, você mergulha lá e fica determinado... Até misturas, né, de ar. Sim, tem misturas com hélio, enfim, com N gases para você passar mais tempo lá embaixo. Antigamente não se existia isso, então era com ar comprimido. Mas, antigamente ainda não era nem o ar comprimido, era um barril, como se fosse um barril mesmo. Às vezes vinha da superfície o suprimento de ar, e só que não se tinha um conhecimento que, na volta, ele tinha que vir muito mais devagar e tinha que ter paradas de descompressão, quer dizer, paradas para ele poder liberar o nitrogênio do organismo, dar tempo do nitrogênio ir embora. Então, o que que aconteceu? Como não se conhecia isso, se tinha muito bem, ou doença descompressiva, né. O que que é isso? Quando a gente sobe até a superfície, aí a gente tem que saber só um pouquinho de lei de gases, mas nesse aspecto é mais a lei de Boile, que o volume é inversamente proporcional à pressão. Se eu desço, aumento a pressão, lógico, a pressão, toda aquela pressão de coluna de água, o volume diminui. Se eu estou subindo, o volume aumenta. Se o volume aumenta, é de qualquer gás, até do nitrogênio. Então, o nitrogênio impacta, justamente, ele não passa pela microcirculação, ele impacta em algum lugar. Então, causando as doenças descompressivas. Então, a gente veio daí. Como? Lá em 1600, 1660, um padre que ele cuidava de feridas nos Alpes, né, não sei quantos metros, mil metros acima do nível do mar, ele via que quando esses pacientes, essas pessoas cometidas de feridas, vinham para a superfície, para o nível do mar, elas melhoravam a cicatização. Elas fechavam a ferida mais rápido. E aí começa a estudar. Por quê? Aí começaram a ver que era a diferença de pressão. E foi aí que começaram os estudos com a oxigenoterapia hiperbálica, que aumentando o oxigênio, ora, o oxigênio também é um gás. Se você desce, o que acontece com ele? Ele diminui o volume dele, então ele aumenta a concentração dele no plasma, chegando até o tecido através da microcirculação. Então, é essa... Porque aí você alimenta a célula com oxigênio que não tem, ou tem pouco, e aí você consegue cicatrizar aquela ferida que não está cicatrizando, não é qualquer ferida, né? A gente tem que dar tempo até o nosso organismo para ele cicatrizar. Se a gente tem uma cicatização boa, não tem sentido a gente fazer isso, né? Como se fosse, ah, tenho apêndice, vou operar para não dar apêndicite. Não, só se operar apêndice quando você tem apêndicite. A mesma coisa é a oxigenoterapia hiperbálica, para aquelas doenças feridas crônicas que não cicatrizam. Quem tem cicatização normal não precisa fazer. A gente diz que ela tem o efeito Robin Hood. Ela rouba do rico para dar para o pobre. Ela rouba do tecido bom para dar para o tecido ruim. Ela não rouba do rico para ele ficar milionário. Ela não torna o bom melhor ainda. Não, isso aí a oxigenoterapia hiperbálica não faz. Ela é realmente para patologias que necessitem aumentar a concentração de oxigênio. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre esse tema interessante. A gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia, porque hoje você pode levar uma pessoa para uma pressão acima dos Alpes, como muito abaixo do nível do mar. Este é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. Quando é que chegou aqui no Brasil essa técnica e quanto o Conselho Federal de Medicina regulamentou? No Brasil existe há mais ou menos 35 anos. O Conselho Federal de Medicina, através de uma norma 1457, em 1995, regulamentou a medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica. Em Porto Alegre, a clínica existe há uns 8 anos. Eu estou aqui há dois, mas eu sei que ela existe há mais tempo, há uns 8 anos, mais ou menos. Percebi que você tem um sotaque bem sulista, inclusive. Percebi o teu tchê. De onde você é essa? O meu tchê? É, o teu tchê é da onde? É o meu esquerdo. Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, ela é do Rio de Janeiro. Mas é óbvio, esta voz, esse sotaque, é carioca. Quando eu falei do Jorge Bem, então lembra do Jorge Bem. Mas, Luciana, aqui em Porto Alegre, então, tem há 8 anos a clínica. Especificamente, como é que funciona e a que tipo de paciente ela se destina? Tu já falou, as pessoas têm problema de cicatrização. Nós falamos um pouquinho antes do programa, a ajuda que isso aí dá a acidentados, né? A pessoa se acidenta no trânsito, principalmente os motociclistas, né? Vamos falar um pouquinho disso. Bem, são várias as patologias acometidas que têm um benefício com a oxigenoterapia hiperbárica. Especificamente, essas pessoas que se acidentam, principalmente os motociclistas, logicamente, não só, mas principalmente porque são os que mais são acometidos por paraplegia, né? Eles são, como eles são mais expostos, então, eles mais frequentemente ficam ou paraplégico ou tetraplégico. Ou seja, eles não mexem as pernas e nem os braços. Então, o que acontece? Acaba que pela falta de orientação ou pela falta de... falta logística, né? A dificuldade logística, eles ficam apoiados muito tempo no mesmo lugar. Nós aqui, nós já nos movimentamos algumas vezes, né? Se a gente ficasse parado o tempo todo, a gente ia começar a formigar a perna, formigar o braço... Mais ou menos o que acontece num avião, por exemplo, um jet lag da vida. Se a gente ficar muito tempo parado, a gente começa com aquele... A gente não consegue. A gente não consegue, né? Exatamente. Imagina uma pessoa que não sente. Então, não vai sentir mesmo. Então, aquela área ali, a gente mexe porque... Se a gente dorme em cima do braço, às vezes a gente fica com o braço todo mole, tem que fazer maçada e daqui a pouco volta ao normal. Sua circulação volta ao normal. Numa pessoa que não sente, ela vai ficar sentada muito tempo. Ele nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a abrir feridas, geralmente no bumbum, aqui do lado, nessa região aqui do ossinho. Mais comumente ali no bumbum, onde a gente senta, a gente tem um ossinho. Então, a úlcera por pressão, que a gente chama, antigamente chamada de escara, é justamente o osso, a pele e a área de pressão. Você não tem uma circulação. Você fica pressionando ali, sei lá, 12 horas, 20 horas, 25 horas, 24 horas por dia, acaba esquemiando, acaba entrando em sofrimento e fazendo esquemia. E se a pessoa não ficar mudando de lado a cada duas horas, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, podendo até chegar no osso. E acaba fazendo uma complicação chamada osteomelite, que é a infecção no osso. E não cicatriza. Não adianta que não cicatriza. O que a oxigenoterapia hiperbálica faz? Geralmente, essas feridas são de um ano, dois anos, três anos, que a família começa a preocupar a própria pessoa. Porque, não por dor, mas está vendo que está aumentando ali a ferida. Está aumentando e vai aumentar cada vez mais e vai ficar cada vez mais profunda. Há pouco tempo, eu tratei de uma pessoa que ela tinha 10 centímetros de profundidade. Então, a pessoa, muito mais a família, até vai ficando mais preocupada. A pessoa não sente, na verdade. Vai piorando, mas ela não sente. Então, o que a oxigenoterapia hiperbálica faz? Ela auxilia na recuperação daquele tecido. Mas é um tratamento adjuvante. Não é um tratamento principal de, vamos fazer hiperbálica, vai fechar a ferida e pronto. Não, aí é enxugar gelo, que eu costumo falar, justamente para dar essa responsabilidade para a pessoa. Não adianta só fazer o tratamento. O tratamento vai ajudar, vai ser adjuvante, vai reduzir até em um terço do total do tratamento dele. Se ele demorava um mês para ficar bom, ele vai ficar bom em menos tempo, vai gastar menos curativo. Mas sempre é um tratamento adjuvante. É um tratamento que ajuda para sempre. O resto da vida dessas pessoas acometidas por essas patologias, elas vão ter que seguir certos cuidados. Ficar mudando de decúbito de duas em duas horas. Porque o principal, sempre digo, é lógico que é importante a gente fechar a ferida. Melhor ainda é não deixar abrir. Aquela velha história do tempo do patropi, prevenir é sempre o melhor remédio. Isso em tudo na nossa vida, inclusive nas feridas. A gente pode fechar, mas se a pessoa não tiver o mesmo cuidado, vai abrir de novo. O tratamento ali não muda o curso da doença, desse tipo de patologia, desse tipo de ferida. Ele vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Quem é que quer ter uma ferida o resto da vida? Ninguém. Então, ele vai dar a qualidade de vida. Mas a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que ter os cuidados para o resto da vida. Ela vai ter que ficar mudando de decúbito de duas em duas horas. Ela vai ter que investir um pouco e comprar um colchão que ele é regido por um motor a ar. Então, o colchão mesmo fica fazendo, durante a noite, fica fazendo a alternância da pressão. Uma hora faz a pressão aqui, outra hora faz a pressão ali, outra hora faz a pressão acolá. Que a pessoa não precisa ficar realmente mudando toda hora, a cada duas horas. Esse colchão faz isso por ela. Tem que se investir nisso. Tem que se investir depois numa almofada que faz a mesma coisa, para a pessoa poder ficar sentada trabalhando no computador, fazendo N coisas. mas se tem que ter esses cuidados o resto da vida. É igual a úlcera venosa que também trata lá com a gente. 40 anos de úlcera. Olha, a gente vai fechar, mas tem que fazer o repouso, tem que hidratar a perna, tem que levantar a perna, tem que usar a faixa elástica, a meia elástica. Tem que fazer os cuidados, senão a gente vai fechar, a pessoa não vai cuidar e vai abrir de novo. Então, é isso que eu oriento sempre. A gente auxilia na cicatrização. A gente consegue devolver a qualidade de vida para aquela pessoa que tem uma úlcera venosa, ou uma úlcera arterial, para poder voltar a usar saia, usar uma bermuda, mas sempre vai ter que ter cuidado, senão vai abrir de novo. Eu sempre bato muito nessa tecla com as pessoas que vão procurar. Infelizmente, não é pronto. Se não, já pensou, olha que beleza. Eu ainda não consegui andar sob as águas, nem transformar água em vinho. Quando eu consigo fazer isso, eu falo, vai fazer só o tratamento que vai ficar curado, mas não é isso. A medicina é isso. A gente dá remédio para ajudar, mas a pessoa tem que tomar o remédio para ser ajudada. A mesma coisa é hiperbálica. Ela melhora a cicatrização, ela cura ali a ferida, ela fecha a ferida. Mas a pessoa vai ter que tomar os cuidados o resto da vida. Diz uma coisa, como é que eu quero, eu estou assistindo o programa TV, como é que eu procuro o meu médico, como é que eu faço para, eu identifico algum familiar que está com um tipo de problema que pode ser relacionado a isso aí, como é que eu procuro esse tipo de atendimento? O ideal, eu sempre digo, a gente tem o ideal e o que se pode fazer. Entre esses dois tem um gap grande. O ideal seria ser encaminhado pelo médico assistente da pessoa. O ideal seria que cada pessoa tivesse um médico que acompanhasse por determinada patologia. E aí o médico encaminharia lá para a gente. Esse é o ideal. Na prática não é o que acontece. As pessoas veem o programa, sabem, ah, eu estou com uma lesão, não consigo curar, e acaba chegando até o instituto. Eu examino, lógico, faço todo um exame, não é só no local da ferida, não. Faço um exame como um todo, lógico, que esse é o princípio da medicina. Sempre costumo dizer que eu não trato da ferida, eu trato de uma pessoa que tem uma ferida. É totalmente diferente. Uma pessoa que eu tenho que ver de uma forma logística. É um ser biopsicossocial que a gente tem que ver. Então, chega lá, eu examino e ou eu indico ou não indico. Mas sempre tendo esse cuidado de falar que é necessário também, que tenha um médico assistente acompanhando. Porque depois de terminar o tratamento, eu não vou ser a médica dessa pessoa, porque eu sou a médica ali do tratamento. Depois ela vai ter que ter um médico para acompanhar ela para sempre. Por isso que eu sempre digo assim, tem um médico sempre assistente. E a gente vai lá para complementar isso. Eu sofro de um problema de coluna. Não tem que negar para ninguém. Negar para ninguém, estou falando, tem um problema de coluna. Então, é o seguinte, o que eu faço? Eu até estou partindo, a minha solução é mais radical, que vai ser feita nos próximos dias. Mas coisas acessórias que eu tenho que fazer é fazer exercício, caminhar, faço eventualmente fisioterapia para dor e faço RPG. Não são todos, esses dois últimos, não são todos os planos de saúde que cobrem, por exemplo, fisioterapia e RPG. Nem outros tipos de tratamento. Tem vários planos de saúde que não tratam, daqui a pouco não tem no plano determinadas terapias que auxiliam até, reduziriam até o custo do plano de saúde, se tivesse isso aí. Como é que está a questão da oxigenoterapia hiperbale? É. Desde 2009, 2010, saiu no rol da INS. A INS, a Agência de Saúde Suplementar, que ela fiscaliza os planos de saúde e ela diz assim, olha, o plano de saúde é obrigado agora a pagar isso. O plano de saúde é obrigado a não mais pagar isso. Então, saiu no rol da INS a oxigenoterapia hiperbárica. Infelizmente, aí por forças ocultas, bom, tem N explicações, mas infelizmente ela não contempla todas as indicações do Conselho Federal de Medicina, que é muito mais abrangente. O Conselho Federal de Medicina, ele fala em úlceras de pele e pé diabético. Ele não especifica qual tipo de úlcera de pele. No rol da INS, não tem úlcera de pele, mas hoje, quer ver, esse ano, graças a Deus, saiu o pé diabético. Que é uma coisa que é ótima já. E tem muita gente que não conhece, eu tenho um amigo especialista nisso aí, o pé diabético, muita gente não enxerga ele, ele está aí, né? Exatamente. E não sente dor, né? Eu ia falar isso, hoje eu atendi justamente uma pessoa assim, começa com uma feridinha embaixo do pé, não sente, aí vai aumentando. É como se fosse o paraplédico, né? Vai aumentando, vai aumentando. E a pessoa caminha, não sente nada e está lá com uma ferida. Geralmente, quem vai se dar conta de que tem alguma coisa, é o familiar ou alguém por perto que começa a sentir o odor, que começa a infectar, começa a ter um pouco de odor ali. Aí que ela vai ver que tem um buracão embaixo do pé. Agora, de novo, para o pé diabético, lógico que tem as indicações, mas se for uma isquemia muito grave, a gente tem o nosso limite. De novo, eu não amo sobre as... ainda não, quem sabe um dia. Mas então, o que está preto, o que está necrosado, se o médico indicar, tem que computar. Isso não quer dizer que não vá fazer a oxigênio-terapia hiperbárica. Ela vai dar uma melhor qualidade do coto da amputação ou daquela área que vai ser retirada. Se está necrosada, é porque não está chegando sangue adequadamente. Às vezes, a pessoa tem contraindicação de fazer a cirurgia. Então, a gente tentou otimizar o oxigênio daquela área ao redor, que eu falo que é uma área borderline, né? Aquela assim, não sei se eu vou isquemiar, se eu vou necrosar ou se eu vou recuperar. Então, o oxigênio hiperbárico, ele tenta recuperar aquela área. O que está preto, vai ter que ser tirado. A gente não ressuscita ainda o que está necrosado. Mas a hiperbárica, ela pode alçar... A oxigênio-terapia hiperbárica, ela auxilia na cicatrização dessa parte remanescente, dessa parte que pode ser... que venha a sofrer e não cicatrizar. E abrir o ponto e depois começar a esquemiar e ter que amputar mais acima. A oxigênio-terapia hiperbárica, nesses casos, ela serve para conter aquela parte e ajudar a cicatrizar no que foi amputado, quer dizer, no coto da amputação. Isso aí ela faz. Então, no rol da ANS, agora, esse ano, saiu o pé diabético como obrigação dos convênios também pagarem agora o pé diabético para as pessoas necessitadas, que são necessidades para fazer o tratamento. Agora, agora, já é obrigatório os planos pagarem. Doutora Luciana, contatos com o IOHB, o Instituto de Oxigênio-Terapia Hiperbárica do Brasil. Qual é o telefone, internet? O telefone é 3346-7344, fica na rua Visconde do Rio Branco 545, ali no bairro Floresta. O site, o nosso amigo Bob Aguiar está botando aí, que é o www.iohbnet.com.br. Obrigado, doutora Luciana Cácavo. Olha, muito boa. Eu acho que pudemos ajudar muita gente aí. Principalmente o pessoal no finalzinho aí do pé diabético. Olha, dê uma olhadinha aí. Dê uma olhadinha. E é para todas as idades o pé diabético. Em qualquer hora eu vou trazer um especialista nisso aí, que vai falar sobre isso que atinge muita gente e as pessoas não percebem porque não sentem. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Obrigada de novo pela oportunidade. E queria me deixar à disposição lá, a clínica, o instituto, para que a gente puder ajudar vocês. Sem dúvida nenhuma. E quero agradecer mais uma vez a minha amiga Mariângela Amorim, que nos traz uma outra excelente pauta que deve estar agradando a todos aqueles que nos assistem aqui no programa.net. Esse é o ponto.net.